O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela. Não, 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 eu quero saber da Eva mitocondrial. Vamos falar sobre ela, isso. Bom, o que é uma mitocôndria? A mitocôndria é uma organela presente dentro da célula dos organismos eucariotos, né, a saber. Animais, fungos, plantas e uma gama de seres unicelulares, que a gente chama genericamente de protozoários. E essas organelas, elas produzem energia, digamos assim. Elas são as responsáveis pela respiração celular, digamos assim, que é o que vai produzir o ATP, né, enfim, a molécula que vai gerar energia para que a célula consiga executar as suas funções. Então, para que ela consiga ficar viva, né. Então, a mitocôndria, ela é uma organela fundamental, fundamental para isso, né. As bactérias não têm mitocôndrias, elas conseguem viver muito bem, só que elas têm um sistema de funcionamento um pouco diferente, né. E o que acontece? E aí, enfim, e a mitocôndria, na verdade, é um tipo de bactéria, mas ok, depois daí já é outra questão. Uma engoliu a outra, né. Uma engoliu a outra, né. E sobreviveu, é pior, né. O que acontece? Ainda se encaixava com a outra. É, mas essas coisas são possíveis, né. Por quê? No mundo da evolução, né, Piro? É, mas a mitocôndria tem um DNA dentro dela. Um DNA que ele é independente do DNA do núcleo da célula aonde ela se encontra. E é bem menor. Então, e é bem menor. A mitocôndria, na verdade, a ideia da teoria do simbionte veio por quê? Porque a mitocôndria, ela não só tem o tamanho equivalente a de uma bactéria e uma estrutura equivalente a de uma bactéria, como o DNA da mitocôndria, das mitocôndrias em geral, quando você vai fazer um sequenciamento de grandes, enfim, grandes amostras de muitas espécies, você consegue perceber que há grupos de bactérias que têm uma semelhança muito grande com o DNA da mitocôndria. Então, a gente tem até uma postulação de quais foram os grupos de bactéria que eventualmente entraram dentro das células para que fosse possível. Parece bactéria, então é, né? Não, não é que parece bactéria, meu Deus. Você tem todas as estruturas ali que podem indicar. Só que é realmente muito modificado. Agora, o que acontece? E o cloroplasto também. Elas só não fazem a mesma função, né? Mas porque ela vive em do simbionte, ela vive dentro de um outro organismo. Pois é, tem alguma bactéria que produz essa ATP e tal? Então, ela não é tão parecida assim. É óbvio que houve mudanças, meu Deus do céu. E isso é uma coisa que a gente também, sabe como é que se fala? Então, a mudança aconteceu depois que ela foi englobada pela célula? A gente não sabe. Pera, pera, pera. Vamos fugir do negócio. Vamos falar do DNA mitocondrial. Vamos fugir disso daí. Já definiu a mitocôndria. Vamos com o DNA. O que acontece? O que acontece? A mitocôndria, então, qual que é a grande sacada da mitocôndria? Como ela tem um DNA próprio, ela é independente do resto do DNA do núcleo, ela reproduz por bipartição, ela se divide, se multiplica, e ela não é, aí no caso, vou falar de mamífero, né? Ela não é transferida nos espermatozoides. É só pelo alvo da mãe. Por quê? Porque os espermatozoides precisam de motilidade, para a velocidade não ser atrapalhada, vai a mitocôndria. A mitocôndria fica para trás. O espermatozoide tem uma vida muito curta, especialmente porque a capacidade de armazenamento de energia dele é limitada. Existem exemplos de espermatozoides com mitocôndrias. Já foram vistos exemplos, é raro, não é comum, mas tem estudos sobre isso, de espermatozoides com mitocôndrias. Mas quando ele entra no óvulo da mãe, a mitocôndria fica no lado de fora, ele não leva a mitocôndria junto, não. Entra. Nesses casos entrou. Acharam a mitocôndria ou herdaram para o lado paterno. Não lembro em qual espécie, mas acharam. Então o estudo da eva mitocondrial está errado. Não, não é que está errado, mas assim, tem que levar em conta possibilidades. Há essa possibilidade. Mas a princípio é raro. A princípio é raro. Então a gente não leva em conta para fazer grandes coisas. Só tem que saber que existe. Mas o que acontece? Mitocôndria, então, é herdada só pela mãe, no caso de mamíferos. É herdada só pela mãe. E aí o pessoal faz estudos com relação à mitocôndria. Porque como a mitocôndria está dentro de uma célula e a função dela é produzir energia, ela não está sob as mesmas pressões de sobrevivência do organismo como um todo. Tipo, o organismo precisa estar vivo para comer ou não, mas isso não vai selecionar a mitocôndria mais forte, mais fraca, mais coisas. Não, a mitocôndria é a mesma. Ela vai produzir energia se a comida chegar na célula. Se não chegar, ela morre. Então, tipo, a mitocôndria não está sujeita à pressão da seleção natural. Ela não sofre pressão da seleção natural como acontece com os genes nucleares, que aí são os genes que formam o indivíduo que possui as células eucarióticas. E também, como elas não sofrem hibridização, elas não sofrem o crossing over, que é aquela mescla de DNA que você tem, por exemplo, do macho e da fêmea. Então, o que acontece? Para formar o gameta, para formar o espermatozoide, formar o óvulo, você tem uma mistura das cromátides de cada um dos pais, para justamente você não ter uma geração de clones, para evitar essa clonagem. A mitocôndria não. A mitocôndria tem que se clonar porque ela não tem alternativa. Então, as mitocôndrias são todas clones. Porém, como você tem mutações acontecendo o tempo todo, essas mutações, no caso das mitocôndrias, são completamente aleatórias e não selecionadas, porque não faz diferença nenhuma para a vida do indivíduo se a mitocôndria tem uma sequência ou outra, a não ser que ela pare de funcionar. Mas, então, você tem um acúmulo de mutações nas mitocôndrias ao longo de, sei lá, de todas as gerações. Você vai vendo ali que as mitocôndrias vão mudando. E como são alterações não selecionadas, ou dificilmente selecionadas, porque não vai fazer diferença para a sobrevivência do indivíduo, a gente parte do pressuposto que são alterações cuja probabilidade de terem acontecido iguaizinhas mais de uma vez é muito pequena. Então, ela seria um ótimo traço de ancestralidade. Então, quando você vai num laboratório hoje e pede para fazer um exame de ancestralidade, você usa o DNA mitocondrial, assim, você tem hoje, na verdade, um mapa mitocondrial do mundo humano, no caso, falando da espécie humana. Você tem um mapa mitocondrial ao redor do mundo, das populações que migraram ao longo do tempo. E nesse mapa, você consegue ver quais foram as alterações. Aí você tem os grupos, né? Tem o grupo M, grupo N... Acho que a palavra certa é essa, alteração, não mutação. Você vê as alterações... Não, mas são mutações, porque não alterem nada na mitocôndria. É só um traço genético. É um marcador. Pode ser um marcador, mas é uma mutação. Aquilo lá alterou, alterou e, tipo... E como não fez diferença para a sobrevivência? O que eu me lembro que eu li não é mutações. O que eu me lembro que eu li não é mutações. São marcadores de gerações. É como que aquela geração aí ganha uma espécie de marcador a mais. Ou geração. Mas e esse marcador, ele é o quê? Ele é uma mudança de par de base. Ele é uma mudança de par de base. Não necessariamente. É uma... É o que eles chamam de snip. Single... Putz, aí eu não vou falar em inglês para não perder isso aqui. Mas é tipo... É uma alteração única. É uma alteração única de uma par de bases ali. Que acontece sempre na mesma forma. Como assim na mesma forma? Porque a partir dessas daí, ela foi identificando e foi regredindo, não é isso? Ela sabe qual é aquela alteração... Não, não, não. Calma, calma. O negócio foi o seguinte. O que eu estou falando é... Como a mitocôndria não é selecionada, e não faz diferença nenhuma para a pessoa, se um determinado pedaço da mitocôndria mudou de C para G, de A para T, ou para qualquer outra coisa assim, não faz a menor diferença. Desde que a mitocôndria não pare de funcionar, e se a sua mitocôndria parar de funcionar, não sei se está ferrado, né? Desde que isso não aconteça, as alterações que vão acontecendo nas mitocôndrias, que são mutações, alterações genéticas, muda um par de bases ali. Porque mutações é aleatório. Mas é aleatório, é aleatório. Isso não é aleatório, isso é por geração. Muda um par de bases, meu Deus, mas não é previsível isso daí. Isso daí é óbvio. Eu não estou entendendo por que você está falando que não é. É porque se fossem mutações, seria aleatório. Aí ela não conseguiria fazer essa regressão genética do jeito que ela conseguiu. Não, mas é por probabilidade isso daí. Quando você pega uma alteração individual... O dela foi por probabilidade? O que dela? O da pessoa que fez o estudo da eval mitocondrial. Ah, o estudo especificamente da eval mitocondrial? Não, o que... Calma, eu estou te contando tudo que eu estou te contando. Estou te contando o que eu sei. Ó, as alterações nas mitocôndrias, como as mitocôndrias não se transmitem sexualmente, por reprodução sexuada, elas se transmitem de maneira assexuada, essas alterações, elas acontecem de maneira aleatória, mas elas são passadas para a geração seguinte, quase que, como se fala, imutável. As minhas mitocôndrias são as mitocôndrias da minha mãe. São literalmente as mesmas, porque elas estavam no óvulo quando foi fecundado, no ovosso. Então, quer dizer, as minhas mitocôndrias são as mitocôndrias da minha mãe. As mitocôndrias do meu pai eu não herdei. A princípio. Não, mas eu já fiz o teste genético, eu não estou na exceção ali. Tá, então a princípio não. Mas o que acontece? Essas mitocôndrias, por que que a da... Quando o pessoal começou a fazer um estudo mitocondrial no mundo todo, em várias populações humanas... Rebeca Ken. Foi descoberto... Rebeca Ken. Esse nome eu lembro. Foi descoberto que você consegue... Que, na verdade, era uma coisa que a gente já sabia com outras espécies. Mas, né, imagina, eu, sei lá, quando eu comecei a saber sobre o estudo do DNA mitocondrial, era o pessoal lá do Butantan que fazia isso com serpentes e um monte de outros bichos. Mas, o que acontece? Você observa que essas alterações das mitocôndrias, como elas não selecionam nada e não fazem diferença na vida do indivíduo, o mais provável é que elas tenham acontecido uma vez só. O mais provável. Por quê? Porque são alterações pontuais ali. é levado em conta a possibilidade dessas alterações serem recorrentes. Mas aí você tem que fazer uma comparação de dados para ter certeza que você está falando a mesma coisa. Mas, a princípio, quando tem a alteração, a mutação ali da mitocôndria, a partir daquele ponto, como não faz diferença nenhuma para o que vem depois, passa através das gerações. Então, tipo, sei lá, alguém sofreu uma mutação de mitocôndria, sei lá, em 1400, e aí essa alteração, só aquele indivíduo sofreu, passa para o filho, passa para o neto, no caso, tem que ser uma mulher, né? Então, passa para a filha, passa para a neta, passa para não sei o que, vai numa linhagem só feminina, você acaba chegando ali numa alteração hoje, que não significa nada, mas ela serve como para rastrear da onde veio aquela pessoa, entendeu? Ok, chegando finalmente aí. Então, o que acontece? Quando você observa esse tipo de alteração e coloca como sendo ela individual, como sendo individual, não, como tendo surgido de maneira individual, ao mapear as mitocôndrias do mundo todo, você conseguiu, do mundo todo humano, você conseguiu identificar essas alterações individuais e ir rastreando por ancestralidade. Regressão genética. Então, o que acontece? Eu chego e falo assim, olha, essa alteração aqui, muito específica que aconteceu, que não faz diferença nenhuma para a sobrevivência do negócio, mas ela aconteceu ali, uma mutação ali que trocou, que a gente não... Essa alteração, ela está presente, sei lá, nas populações do leste asiático, da Polinésia e os nativos americanos. Então, você tem essa população com essa alteração. Então, você chega e vai para trás e fala assim, então, quer dizer que os nativos americanos, os polinésios e o leste asiático possuem um ancestral comum mais recente, porque possuem, todos eles possuem só essa, só eles possuem essa alteração da mitocôndria. e aí, óbvio, isso daí você só consegue fazer comparando com muitas coisas, para você ver quais são... Bom, isso daí é feito com cálculo estatístico e tal, não sei o quê. Quais são as maiores probabilidades de relações de parentesco que tem ali. É a mesma coisa que a gente faz com todas as espécies. A gente vai fazer isso, árvores evolutivas, filogenética e tal, não sei o quê. Vai fazer filogênia molecular é exatamente a mesma coisa. Você vai pegar toda aquela marcação que existe, vai fazer um comparativo, vai fazer um paralelo e vai indo cada vez mais para trás para ver quais são mais parecidos. O que acontece? A gente tinha um postulado que era que a humanidade tinha surgido ali na região onde hoje é o Quênia, Barra, Etiópia. E o que acontece? Quando foram fazer os estudos de todas as mitocôndrias, que a gente teve acesso na época, depois aquilo foi incrementado, o pessoal foi indo para trás e foi descobrindo que com essas alterações, pequenas alterações, vai fazer uma análise de parentesco afunilando, que o ancestral comum da Eva mitocondriana, o ancestral comum feminino de todos os humanos vivos hoje estava na África. É a Lucy Jafar, né? Que aí era... Não, não. E aí é outra coisa. Não tem nada a ver. Mas estava na África. Entendeu? Que a Eva mitocondriana, então... Por que foi chamada de Eva mitocondriana? A mitocondrial. Porque é o ancestral comum mais recente feminino de todos os humanos vivos hoje. Caramba. Nem todos os humanos que já existiram são descendentes desta Eva. Isso é hipótese. Por quê? Porque nem todos os... Porque tem muitos humanos que não estão vivos. Entendeu? Então, dos que estão vivos, essa é a ancestral comum mais recente. Entendi. Entendeu? E ela nem precisaria ser especificamente da espécie humana. Mas certamente... Mas o mais provável é que fosse. Já. Entendeu? Da espécie humana. E aí você tem a mesma lógica com o cromossomo Y. O cromossomo Y é uma coisa um pouquinho mais diferente. Eu tenho uma outra variação pequena, mas funciona do mesmo jeito. O cromossomo Y só é herdado da linha masculina, em linhas gerais. Tem exceções também. Tem aquela coisa também de que o cromossomo Y às vezes é herdado em pedaços, então não necessariamente ele vai inteiro. Mas essencialmente, em linhas gerais, o mais comum, o 99%, é que o cromossomo Y seja herdado pela via paterna. Então, indo para trás do cromossomo Y, você descobre o pai do 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 pai. Entendeu? E vai indo para trás. Por que o cromossomo Y ele é especial nesse sentido? Porque todos os pares de cromossomos, eles sofrem o processo lá de crossing over que eu falei, quando vai formar o gameta. Então, você tem lá, junta a cromate do pai da mãe, faz as trocas e forma o espermatozóide, forma o óvulo. Só que o cromossomo Y não pareia direito com o cromossomo X, porque o cromossomo X é muito grande e o cromossomo Y ele é muito pequenininho. Então, o que acontece? Ele pareia só nas pontinhas. Quando vai fazer o crossing over, ele pareia só aqui nas pontinhas. Eu brinco que é como se fosse uma jogadora de basquete dançando com um anão. Tipo, ela tem que dobrar ali, só vai encostar a ponta da mão e a ponta do pé ali, porque o meio não encosta. Não dá, não tem como. Então, é por isso que o cromossomo Y salva as extremidades. O miolão dele passa pelo mesmo problema da... Problema não, pela mesma situação da mitocôndria. É uma quantidade de variações genéticas que acontece lá, que não vão sofrer seleção sexual, porque aquilo não vai trombar com o cromossomo X de nenhuma fêmea e que não vai fazer diferença pra frente, porque se fizer diferença o indivíduo morre. Enfim, se for uma alteração que possa gerar algum problema, mas enfim, geralmente são só alterações pontuais. Como falei, são os SNPs que o pessoal fala, são alterações individuais de mudança ali. O que acontece? Com o cromossomo Y, então, ele se comporta similar à mitocôndria, nesse caso, do lado masculino. Então, aí você vai pra trás, pra trás, pra trás, mas você descobre, então, aí, o que eles chamaram de Adão cromossomo Y, entre aspas. Que, pelas regras, coisa, aí eu já sei o que ele vai falar, mas aí, pelas regras do que se foi calculado, porque você tem um cálculo de tempo pra isso, um cálculo aproximado de tempo, eles não necessariamente, aliás, muito pouco provavelmente conviveram. Ah, é? Porque o que acontece? Vamos imaginar aqui uma árvore... Muito pouco provavelmente foi bom, Pirou? Claro. Provavelmente. A chance é pequena. É muito pequena, por quê? Dá uma olhada. Eu vou tentar fazer aqui uma arvorezinha, que é muito difícil fazer isso daqui sem ajuda gráfica. Então, tá aqui uma árvore com todos os... Pior que eu tenho até uma imagem bonitinha disso, mas não trouxe. Ó, todos os seres humanos pela linha materna, todos os seres humanos ancestrales, todos os seres humanos vivos hoje. Tá. Só que acontece, a gente não surgiu em funil, nós somos populações e essas populações elas vão indo. Então, a espécie humana, na verdade, ela tinha outras ramificações aqui, né, formando uma população enorme, o que acontece. Todos os descendentes dessa lateral aqui, esses daqui, não sobreviveram, ou até sobreviveram em alguns descendentes. Então, por exemplo, quando você pega populações que estão isoladas há mais tempo, o pessoal geralmente pega os australianos, né, você vê ali uma grande porcentagem de DNA que não é compartilhado com nenhuma outra população humana. Por quê? Porque os australianos estão isolados há muito tempo e as outras linhagens de seres humanos mesmo, falando da espécie humana mesmo, que compartilharam com eles lá, os outros não, vieram muito depois, então não compartilharam com eles. Porém, eles ainda têm uma parcela genética que é compartilhada única com a coisa. Então, é isso que eu estou falando, é o seguinte, é como se você estivesse fazendo um paralelo com primos, entendeu? Então, você pega um primo seu por parte de pai e você tem um ancestral em comum com ele, você tem um ancestral em comum com ele que vai ser, sei lá, teu avô paterno, teus avós paternos. Ele compartilha genoma com o outro lado da família dele, que não é o seu. Então, vocês dois têm um ancestral em comum, mas não é o único ancestral, porque você tem a sua mãe, a parte da sua mãe, que o teu primo não tem, no caso, do exemplo, e o teu primo tem a parte do outro lado da família dele. Mas não é o caso da Eva e do Adão. Não, é exatamente o mesmo caso, porque você está vindo para trás. É, aí vai chegar, bom, só fazendo um resumo do que o que o Lá disse. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o ancestral comum que você tem em relação, por exemplo, com o seu primo, que é os seus avós, você pode ter uma mesma ancestralidade com uma outra pessoa, na verdade, você vai ter, mas enfim, tudo no exemplo, que é um pouco mais distante, entende? Do que o seu avô. Sim, claro. Então, é por isso que o pessoal fala, a herança, o tipo de herança de mitocôndria e de cromossomo Y, não necessariamente caminham todas em conjunto. Até porque você não sabe qual é a proporção de sobrevivência, sempre de macho, fêmea, ou em todos os lugares que vai, tem o efeito gargalo, que é o efeito funil, que é quando uma população muito pequenininha sobrevive, e aí, dela você irradia, então, daquela população muito pequena você tem, e a gente tem exemplos de efeito gargalo na espécie humana. Então, tem um cálculo ali, mais ou menos, mas uma coisa é fato, os dois africanos, a princípio. O cromossomo Y africano e a mitocôndria, e a Eva mitocondriana africana também. O que acha de trabalhar no YouTube sem ter que aparecer? Veja esse método usado por pessoas que trabalham no YouTube sem aparecer na tela.